Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E mano, vocês já leram o título, galera, assim ó, chupa a sociedade, mano, eu tô vacinado, mano Aqui ó, pra quem só quer saber, meu, o dia que eu tô gravando é o dia que eu tomei, mano Coronavrax, cê é louco, mano A próxima dose eu tenho que te tomar dia 10 do 9 E assim ó, antes, ai Rafa, cê tá virando Zacaré? Talvez, talvez, tá ok? Não sei ainda Não, brincadeira gente, brincadeira, não tô não Mas mano, tô sentindo só um leve desconforto barra dor no braço quando eu mexo Mas é normal né mano, o bagulho tá agindo aqui no organismo Enfim, vou contar a história? Triste história Enfim, convidei com o Rafinha que vocês devem conhecer, quem é Raiz deve conhecer, né? Comenta aí se tu conhece o Rafinha, mano A gente ia sair sete e meia, porque abria lá o posto, né? O BS Às oito horas da manhã Inclusive, a gente chegou cedo, né? Umas oito ou nove quadras daqui Eu acho que é oito ou nove, agora não lembro A gente foi caminhando, né mano? Foi caminhando de boas, conversando Tá frio, cheio de roupa, né? Encasacado Fica uma dica aí gente, pode tá frio, mas vai com um bagulho de fecho Não vai com manga comprida, porque tu vai ter que fazer um strip lá, tipo eu, mano Cheguei lá, né? Fila, beleza? Fui o nono A ficha 09 foi a minha, mano Olha só que emoção, né? Eu não suporto a agulha, gente Mas tem que olhar, né? Tem que olhar assim, ó O lote, ela mostra a agulha cheia Ela aplica, ela mostra a agulha vazia Daí tu quase desmaiando ali, não, brincadeira Eu não desmaio, eu sou doador de sangue Inclusive faz tempo que eu não dou, eu tenho que doar Mas isso não vem ao caso Mas enfim, antes de aplicar Mano, eu tava com um moletom Uma camisa, pelo menos isso eu fui, né mano? Camisa manga curta E um casaco ainda Cara, chegou lá super rápido Tinha quatro pessoas fazendo a ficha E daí tu passava e já É mais rápido que marcação de gado Piada Não me cancele Mas enfim, gente Mas foi super rápido, super de boa Só de ser uma parte do strip que eu tive que fazer pra assistir a zinha lá Mas enfim, uma coisa que eu ia falar Que a... E eu pensei, tipo Tá, beleza Eu fiz o strip lá Tirei as roupas E todo... O legal é que eu meio que tranquei a fila, né? Tinha gente querendo se vacinar E eu comecei a tirar o casaco E eu tentei fazer uma piada com a moça É que tá frio, né moça? Eu tirando ali Meu Deus do céu E quase caiu o óculos E eu, meu Deus, gente Meu Deus O que que eu tô fazendo, né? Mas foi de boa, gente Foi de boa Não doeu Quando a mulher me mostrou assim Eu já fiquei meio assim Meu Deus Ela vai ficar essa agulha em mim Mas ela só Na hora que ela limpou com o algodão Ela já aplicou ali Eu já nem senti, gente Eu nem senti Depois ela mostrou assim Tipo, pra mostrar que não tem Já me vacinou E outra moça, tá? Beleza Beleza, moça Não quero ver Então Safe, mano Foi safe A Rafinha também tomou Foi rápido É isso, mano A única coisa que eu tô sentindo agora É que eu tô virando o Zacar Não É que eu tô com um pouquinho de De dor no braço, mano E parece que eu tô meio lesado Meio Meio cansado Assim Meio tipo Mas eu tô gravando o vídeo Então tô bem, mano Eu vou ter que botar Já falei, né? 10 do 9 Lá pra tomar a segunda dose E Enfim, mano Tem que dizer que eu não gosto Odeio Odeio Tomar vacina Odeio indição Mas é necessário Então Gente Quando chegar a vez de vocês Tomem a vacina, mano Tomem esta Brosqueta Eu tomei a Coronavac Como eu mostrei pra vocês aqui, ó Foi super de boa Super rápido Tô dentro do lote Tô dentro da validade Então Era isso que eu queria dizer pra vocês, mano Feliz em ter me vacinado Todo mundo que eu conheço Já tinha sido vacinado Mas como não chegou a minha idade, né? Na minha cidade, principalmente Então faltava eu, né, mano? Agora Tô Meio vacinado, né? Porque falta outra dose Pra fazer o efeito Que Imunizantes Eu só tô 50% hoje Próximo 50% Somente que vem Enfim, gente Era só pra contar isso Espero que vocês tenham curtido Comenta aí Se tu Já se vacinou Se alguém da tua família Se vacinou Comenta aqui embaixo Que eu quero saber, mano Se doeu Se não doeu Se tem pavor de agulha Tipo eu Se não tem Quero saber E lembrando que vai sair Outro videozinho Também Ou vai sair Ou já saiu Já nem lembro, mano De Minecraft Então, gente Deixa teu like Eu não posso mexer Esse braço muito Deixa teu like Se inscreve no canal E não esquece de comentar O que eu falei, mano Eu só vou dar a meia agora Da agora em diante Quando alguém me responder As perguntas que eu fiz no vídeo Beleza? Então deixa teu like Valeu Valeu E Ai, meu braço E ai, meu braço E ai, meu braço Eu, meu braço